Olha que eu sou patiqueiro do samba mineiro, eu sou cantador Reduto de paz, sou merecedor Vamos valorizar nossas canções tão lindas Quero ver o Brasil cantando do samba de Minas Olha que eu sou patiqueiro do samba mineiro, eu sou cantador Reduto de paz, sou merecedor Vamos valorizar nossas canções tão lindas Quero ver o Brasil cantando do samba de Minas Dizem que santo de casa nunca fez milagre Me aguarde, cheguei pra ficar Sou samba mineiro, cachaça e torrezo E um bom queijo não pode faltar Traz mais uma gelada e um tropeiro pra acompanhar Traz mais uma gelada e um tropeiro pra acompanhar Chama aquele seu parceiro e venha também Vamos comemorar Ronei já chegou, Barrão já vem lá Toninho Gerais foi quem convidou Fernando Pento e Adriano Mineiro Nosso professor Fabinho do terreiro Nosso professor Fabinho do terreiro Olha que eu sou patiqueiro do samba mineiro, eu sou cantador Reduto de paz, sou merecedor Vamos valorizar nossas canções tão lindas Quero ver o Brasil cantando o samba de Minas